Foi aprovado o orçamento de Franca que tem uma previsão de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o ano que vem. O Kinder tem todas as informações lá na redação e traz aqui no JREI 23. Pois não, Kim? Vamos lá, Samuel Sintra. A previsão da Prefeitura para 2023 é de um orçamento que passa de 1 bilhão e 300 mil reais, como você colocou. Isso levado em conta a arrecadação das autarquias, como a FEAC, Sasson e também as faculdades do município, as faculdades municipais. Hoje, os vereadores aprovaram em plenário as 38 emendas, sendo 37 impositivas e uma propositiva, apresentadas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. As votações foram feitas por blocos, conforme as áreas que receberam a destinação dos recursos, no total de mais de 14 milhões de reais. Entre as áreas com maior volume, destaca-se 19 emendas para as ações e serviços públicos de saúde, totalizando, Samuel, o valor de 13 milhões 280 mil e 200 reais, representando o percentual de 94,41% do total das emendas. Um dos principais pontos foi a destinação de verbas para a construção do novo NGA. E o prefeito Alexandre Ferreira, inclusive, visitou a Câmara e falou sobre a importância das ações conjuntas. E a gente acompanha a fala dele aqui agora no JR23. Da importância dessa parceria que nós criamos com a Câmara, para que a gente pudesse ofertar serviços de saúde de melhor qualidade para a população. Através das unidades básicas, através dos centros de esporte, através de consultas, através de medicamentos, através de diagnósticos, através de recursos financeiros diretos, injetados diretos, para gerar serviços de qualidade para a população. Essa é a diferença de uma cidade que está preparada para crescer, de uma outra cidade que fica, de outras cidades que ficam discutindo coisas menores e não conseguem oferecer à população uma condição melhor de vida.